Oi, oi gente, oi marido, tudo bom com vocês, eu espero muito que sim, tô começando mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui para o canal, começando aqui cedinho, com o meu cafezinho da manhã, gente, começa esse vídeo, não esquece de clicar no gostei, e já se inscreva se você for novo, tá bom? O Instagram sempre fica passando na tela, e o link também fica na descrição, clicou e já vai direto, aqui em cima da mesa tem uma mochila estragada, a estragou a mochila dela ontem, daí o pai dela trocou com ela, mas tinha um resto de doce dele, entendeu? E é isso, gente, vou tomar o meu cafezinho com biscoitinho e bora, bora para mais um dia, já arrumei meu lanchinho de todo dia ali, aquele lanchinho que não pode faltar, vou colocar vocês aqui no meio das bananas, vai dar certo, com esse meio tortinho, vai dar certo, pronto, vou ver vocês aqui no meio das bananas, vamos comer o biscoitinho, tomar um cafezinho e começa o dia, né, minha filha? Gente, eu comprei esse biscoitinho que eu to dia, ó, no sacolão, pensa num biscoitinho gostoso, ele que eu vou levar de lanche hoje, eu lanço mais ou menos umas 8h40, então não tem nem demora muito, agora é 6h, ele é muito gostoso, porque é bruleiro, ele cabe na brasilinha, então não faz, mas a gente vai comendo, 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 ele é de polvilha, eu acho, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o primeiro emprego, era uma distribuidora de produtos farmacêuticos, eu levava muito biscoitinho aqui, ó, a menina amava, a menina trabalhava lá, sabe, aí ela se pedia para comprar isso, aí eu vou pegar, levar, tem um monte de pacote de biscoito, ele é muito gostoso, e eu não enxame, para comprar mais dele, eu gostei de levar ele de lanche, eu boto uma batalhinha cheia, que eu vou mostrar para vocês, e eu como tudo, porque ele é rapidinho, você come, ele é muito gostoso, ele é muito gostoso, ele é muito gostoso, oi gente, oi marido, voltamos, na hora do almoço, vamos arrumar almoço para nós, rotina de todo dia, rotina de almoço, vou fazer um legume que eu comecei ontem, acho que eu mostrei no outro vídeo, né, ou não mostrei, acho não, acho que eu estava gravando, não, mas, vou mostrar para vocês, vamos fritar a carne, ou esse feijão, uma almocinha aqui para nós, mas ele está aqui já picando a carne, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ó, gente, temos uma carninha fritana. É longo hoje. E aí eu vou fazer um refogadinho de chuchu com cenoura. A gente sempre faz, vocês lembram? E a gente gosta bastante. Com tempero, acho que eu vou até refogar no azeite. Vai ficar mais gostoso do que no óleo. Com temperinho e cebolinho. Deixa o cebolinho picado, tanto com a carne. Corta para o legumes. O arrozinho está muito delícia, novinho. Vou desligar ele, já está pronto. É muito para o azeite. Gente, almoço pronto por aqui, ó. Temos carninha frita, legume refogado, feijãozinho novinho e arrozinho novinho. Vamos almoçar. A Marido fez umas comprinhas de supermercado. Gente, ó, não precisamos pegar essas roupas, já secou. Mas ele fez umas comprinhas de supermercado. Vou mostrar aqui para vocês antes da gente almoçar, que ele está lá dentro limpando o cantinho da mora. Aí eu vou mostrar para vocês, enquanto ele limpa lá, as comprinhas que ele fez aqui. Ó, as coisinhas que estavam faltando, que eu pedi, aí hoje ele trouxe. Ó, gente, temos óleo. O Marido trouxe, está acabando. Não, não acabou indo, mas está acabando. É, toddy, macarrão, feijão. Isso aqui é barra para levar de lanche para a escola. Doritos. Marquinhos, café, creme de leite, creme dental, quatro sabonete, macinho de bolo, para a gente diminuir as idas da padaria. Pacotinhos de suco, dois molhos de tomate e um arroz. Sei que vocês gostam de saber quanto foi, cem reais, ó. Cento e cinco. Valor total, cento e cinco reais e cinquenta e seis centavos. Não está focando, mas é isso. Cento e cinco e cinquenta e seis. Não consigo fazer focar, gente. Desisto. Cento e cinco e cinquenta e seis. Só esse aqui. É pouco demais, né, gente? Enfim. Está aqui e agora vamos almoçar. Gente, já estou comendo. Esqueci de mostrar para vocês, nossos pratos. Vou mostrar só o meu. Legume, carne, arroz e feijão. Delícia. Todo mundo já almoçando. Marito aqui. Pato aqui. Seu prato? Arroz, é feijão, legume e carne só. E o seu? Arroz, feijão e carne. Cada um comendo de um jeito. Misericórdia. Enfim, estamos almoçando. Estamos almoçando. Gente, olha a bagunça que tá Essa bancada Já coloquei umas roupinhas ali pra bater E Coloquei umas roupinhas ali pra bater E vou bater essas roupas aqui E dobrar E vou bater Oi gente, oi outro dia gente, outro dia por aqui Pensa na felicidade da garota Outro dia já E eu vou mostrar pra vocês uma coisa assim Inédita, que me deixou muito feliz hoje Ô gente, tô arrumando almoço Na verdade eu tô terminando Hoje fizemos estrogonofe Delicinha, né minha filha, com arroz Daqui a pouco a gente vai comer Tá aqui terminando de fazer E pensa no que eu vou mostrar pra vocês Ai meu Deus, a alegria da gata É muita gente, vocês não tem noção não Tá colocando o meu piso da sala Tá estalando na verdade, né Meu sogro mexeu ontem Vocês lembram que a gente tinha cutucado? Cutucado que eu falo é Batido Pra tirar as massas que tava grudada Aí meu sogro mexeu ontem, deixou a sala bem lisinha E aí hoje de manhã ele começou a instalação do piso Tcharam Pensa na felicidade da gata Vendo isso aqui, gente Vocês não tem noção Ai meu Deus Virei aqui, ó Pra me mostrar pra vocês mais certinho Aí eu acho que vai ter que fazer alguma coisa Algum degrau, alguma coisa assim, não sei Que aqui, ó Tem uma descidinha, tá? Aí mas a gente quis esse degrau aqui Meu sogro deu a opção da gente Colocar Ai eu esqueci o nome agora É um material fininho Que você joga E faz o contrapiso por cima Só que aí a gente não quis não Porque Ah, esse degrauzinho aqui não incomoda em nada não E É isso, ó Escória que chama, né Que coloca Mas aí a gente não quis não E assim está ficando o nosso piso Olha que lindo, gente Que está ficando Clarinho Do jeito que eu amo Ó Ele sendo instalado Ele é um 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 Ele tem uns traços bege Mas eu acho que ele lembra também muito branco Tá, gente? Muito lindo, né não? Olha isso O Brasil Aí está quase ali agora Falta esse pedaço ali Rodapé, né? E os reis juntos Olha que lindo, né? Ai, meu Deus E aí eu vou contar a novidade Eu não sei se vai ser no próximo vídeo Ou se vai ser no outro Mas tem mais uma novidade vindo Olha aqui pra sala Vocês não tem noção não Depois eu vou contar Vou fazer um suspensezinho Vou deixar vocês curiosos O que vocês acham que eu comprei aqui pra sala? O piso sendo instalado Aproveita e comenta aqui abaixo Que lindo Esse aqui vai ficar lindo demais, gente Vocês não tem noção Com o piso da sala sendo instalado A gente meio que fecha, né? Essa questão de piso da casa Era só a sala mesmo Que estava faltando Meu estrogono Está pronto Vou mostrar pra vocês Vou virar o vídeo Mas era só o piso da sala Que estava faltando, né? No resto tem tudo E aí a gente já muda o nosso foco Pra outra coisa Eu estou pensando Eu mexer nessas paredes aqui Da cozinha agora, né? Próximo passo A gente queria fazer uma varanda lá fora Cheguei a comentar com vocês Em outro vídeo Mas não sei se vai ser Como é que vai ser Se vai rolar essa varanda Ela for desse lado aqui, né? Em frente à cozinha Então eu decidi que eu vou mexer no piso E se precisar quebrar depois Paciência, né? Que eu tenho que pegar A gente fazer as coisas Porque se eu não fizer Eu acabo gastando com outras coisas Que às vezes nem é tão necessário E depois eu olho pra trás E falo assim Nossa, eu gastei com isso E não fiz aquilo, sabe? Eu sou assim Eu sou dessas Mas é isso Vou chamar o pessoal pra almoçar E tô muito feliz, gente Tô muito feliz em ver Aquele piso ali sendo colocado Que é o último detalhe De questão de piso Que tava faltando, né? É aquele ali Colocou aquele ali A casa toda tá com piso já Glória a Deus Ó, o fogão tá todo empoeirado, né? Porque meu soco tá mexendo lá Mas na verdade tá tudo empoeirado Porque tá mexendo lá Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha o armado E não tem como, né? Eu mexer e Vai continuar mexendo Então Deixa Depois eu limpo Mas Olha que terminar Ó Fiz o estrelado no alfinzinho Olha que delícia Vou até pegar Uma Conchida que era de feijão Pra gente dar caldinha Bem que essa daqui também dá Olha que delícia, gente E um arrozinho branco Tá novinho no arroz, ó Eita Tem baço Mas enfim Esse é o nosso almoço Vamos almoçar Vocês estão servidos? Chamar o pessoal ali Pra gente comer Gente, a fome hoje tá Tanto Porque nem mês eu arrumei, né? Fá Uhum O pai já tá ali almoçando Eu também Papai tá ali resolvendo o B.O. dele no computador Daqui a pouco ele vem Comendo batatinha também, ó Que delícia Tomar um suquinho E bora almoçar Estamos com fome, né, gata? Hum Gente, mais tarde Por aqui Pensa A gente tem um piso Sentado Gente, vocês tem noção Porque eu não tenho Surreal, né? Já Já sentou Tá voltando Rodar o pé E É, gente Mas tá lindo Deixa eu virar a câmera aqui Pra mostrar pra vocês Tá lindo não Tá perfeito Gente, como eu queria ver essa sala pronta Vocês não estão entendendo não Mas vou mostrar agora Tá tão lindo Vocês vão amar Olha isso, gente Tudo branquinho Tudo perfeito Como eu falei, né? Faltando rodapé E rejunte mais Tipo assim O mais simples, né? O que tá faltando é o mais simples Olha Se eu não fico apaixonada Ficou muito bom, não ficou? O que vocês acharam? Devagarzinho, gente Vai dando tudo certo Tá vendo? De pensar que De pensar que a gente mudou pra cá Não tinha reboco em muitas paredes Não tinha piso Tipo assim Não tinha muita coisa Devagarzinho Tudo que foi acontecendo, né? Portas A gente ganhou, né? Portas aí Como vocês já viram A gente vai ao porta Soleira Agora a gente vai comprar Tá faltando duas aqui ainda E tudo foi acontecendo Onde nós estamos Com a casa toda no piso Já, né? O revestimento é toda a parede Com a casa toda no piso A sala toda bonitinha, né? E era uma coisa que eu queria muito Na verdade eu queria muitas varas lá fora Mas Eu acabei optando por mexer na sala Porque Gente, eu preciso mexer em alguma coisa Preciso estar fazendo alguma coisa Se não dá pra uma coisa Eu vou pra outra Mas Eu falava Inclusive Acho que já falei Em vários vídeos aqui Tô pagando língua Que a sala ia ser Uma das últimas coisas Que eu ia mexer E não foi, né? As coisas foram encaminhando De forma diferente E é isso aí Tá tudo bem E o que eu falei Que eu ia fazer primeiro Eu acabei nem fazendo ainda Mas ficou muito lindo Fala a verdade Fala sério Se não ficou lindo Agora falta só Os rodapé E o rejunte Que eu não sei se amanhã Que vai fazer Ou se a semana que vem A gata tá ali jantando Chegou morrendo De pome, né Fá? Tá ali jantando O nosso almoço, né? Que foi jogando o pão, arroz Marisa já tá aqui jantando Também já jantou, Marisa? Já E é isso, gente Eu vou aproveitar Pra ficar no que esse vídeo Por aqui Ficou a baguncinha Da cozinha do almoço ontem Tem que catar roupa Tem roupa aqui Não gosto muito De pôr roupa Tem de casa Por conta da gordura Do fogão, né? Querendo ou não Dá um tiquinho de gordura Mas é porque O tempo tava muito fechado Esse dia Eu tava com medo De pôr lá fora E tipo assim Eu tava lá pro serviço Afora E chovei E eu não consegui pegar Mas enfim Já vou catar também Já Tô limpinho Tudo certo Um pouquinho de loucinha Do almoço Que hoje na hora do almoço Eu não animei de lavar Normalmente eu me animo Faço tudo Mas hoje eu não me animei O estragão Em pleno século XXI A gente tem Piso no chão É surreal Mas acontece Não só na minha casa Como em muitas famílias E eu fico muito feliz Em compartilhar com vocês Sabe? Essa nossa evolução Essa nossa alegria Que seja pra vocês se inspirarem Que seja pra vocês Não desistirem, né? Porque assim Tem momentos que a gente Pensa em desistir Parece que nunca nada vai acontecer Mas pra vocês se inspirarem E olhar Falaram Eu consegui Eu vou conseguir também Ela deu conta de fazer Eu vou dar conta também Ela foi Eu vou também Entendeu? E todo mundo consegue Tem gente que tem A condição financeira boa Consegue chegar e fazer tudo Mas tem gente que não E tá tudo bem Mas é tudo igual E é sobre isso, sabe? Então se você tá aí Com uma dificuldade Se você tá aí Olhando suas paredes Achando que nunca vai acontecer Vai acontecer Só que vai acontecer na hora certa O tempo de Deus é o melhor Então assim Só continua perseverando Cuida das suas coisinhas Do jeito que elas são Com muito amor Tenha muito amor Tenha muito carinho Com tudo que você tem E vai conseguir Vai chegar lá Eu sei como é Eu já passei por um momento também De achar que nunca ia dar certo Mas dá, tá bom? É só não desistir Vai dar certo Você vai conseguir aquilo Que você tá querendo Você vai alcançar Aquela bênção Que você tá querendo Vai dar muito certo Você vai ver E é isso, gente Vou ficando aqui Esse vídeo Porque espero que vocês tenham gostado Um beijo grande Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, fui Ó, eu ainda tenho muita coisa Pra fazer aqui ainda E eu vou conseguir Vocês vão ver Tchau, fui Tchau, tchau Tchau, tchau